Com a sua trilogia original lançada ainda na época do Game Boy Advance no Japão, a franquia Ace Attorney ganhou o resto do mundo quando foi disponibilizado no Nintendo DS. Desde então temos visto quase todos os novos títulos da série chegando por aqui, mas infelizmente alguns ainda ficaram de fora no meio do caminho. Os dois games de The Great Ace Attorney, uma série especial focada em um ancestral do nosso querido Phoenix Wright, são os melhores exemplos disso. Diferente do spin-off Ace Attorney Investigations, que teve só o primeiro título localizado por aqui, os jogos de The Great Ace Attorney seguiam exatamente a mesma fórmula dos títulos principais da franquia, contando apenas com personagens, uma época e algumas mecânicas diferentes. Por isso, os fãs da série sempre tiveram a esperança de que eles chegariam ao ocidente, o que finalmente aconteceu com a coletânea The Great Ace Attorney Chronicles, no Nintendo Switch, PS4 e PC. Só que será que realmente valeu a pena esperar tanto tempo? Vamos iniciar agora a sessão para julgar se essa aventura de Hionosuke Naruhodô é realmente tão boa quanto esperávamos. Como nosso primeiro testemunho, temos que salientar para todos que acompanham esse julgamento que o primeiro título de The Great Ace Attorney foi lançado originalmente em 2015 no Nintendo 3DS, com sua sequência fazendo uma aparição no portátil em 2017. Naturalmente, os games da franquia já são bem difíceis de se localizar para outros idiomas, já que boa parte do seu humor e até algumas pistas, puzzles e mecânicas são bem dependentes da língua ou tradições japonesas. Enquanto os principais games da série sempre foram localizados para cá, com Ryuichi Naruhodô recebendo o nome de Phoenix Wright e a sua nacionalidade mudando de japonês para norte-americano, o mesmo não poderia ser feito com The Great Ace Attorney. Como ele se passa na era Meiji do Japão, bem na virada do século XIX para o XX, e conta com uma trama que foca especialmente na chegada da cultura exterior para o país oriental, nem faria sentido realizar uma localização da mesma forma que com os outros jogos. Com isso, contamos com personagens com suas nacionalidades e nomes originais, o que pode causar alguma estranheza no início. Infelizmente, detalhes como perceber de cara que Ryuichi Naruhodô é um ancestral de Wright pelo sobrenome não são tão óbvios para os fãs mais casuais, que nunca foram atrás de saber os nomes japoneses dos personagens dos outros games, por exemplo. Outro detalhe que precisa ser mencionado é que não há localização em português para The Great Ace Attorney Chronicles, então você precisará ter um bom conhecimento da língua inglesa para entender os extensos diálogos e as centenas de piadas que dependem totalmente do conhecimento do idioma, e isso pelo menos se você quiser aproveitar tudo ao máximo. Uma objeção que precisa ser feita para ressaltar os lados positivos do jogo começa pelo fato de que Ryuichi Naruhodô não é o único rosto familiar em The Great Ace Attorney Chronicles, já que os dois games contam com diversos paralelos com a saga original, tanto com os aliados de Hounosuke, como seus rivais ou até coadjuvantes da trama. Por isso, pode esperar uma substituta para assistente a Maya Fey, um rival como Miles Edgeworth, um juiz barbudo meio bobão, um detetive pouco convencional e até mesmo um promotor sem noção que você só enfrenta nos tutoriais. Até mesmo as animações, expressões faciais ou corporais desses personagens são bem parecidos com o que vemos nos outros jogos do DS e 3DS. Fora que, sem mencionar muito para evitar spoiler sobre a trama, dá para dizer que até certos pontos da história são extremamente parecidos com o que vimos na trilogia original de Phoenix Wright. Esse até pode ser um toque legal para os fãs de longa data, mas infelizmente também te faz adivinhar o que ocorre no resto do caso ainda no início. Em contrapartida com isso, dá para dizer que cada personagem também tem sua própria personalidade. Isso se evidencia mais ao longo dos casos, deixando para trás um pouco da impressão de que todos são apenas uma versão alternativa dos rostos conhecidos de Ace Attorney. Dando continuidade no nosso testemunho, algo que vale a pena dizer sobre The Great Ace Attorney é que ele pode servir facilmente como uma boa entrada na franquia para quem nunca entrou no tribunal com Phoenix Wright e seus colegas de trabalho. Como de praxe em todos os outros títulos da série, o primeiro caso é essencialmente um grande tutorial para que você aprenda como questionar testemunhas, apresentar provas importantes, examinar objetos que podem se tornar vitais para o caso e encontrar inconsistências que possam lançar o famoso Objection quando perceber algo de estranho. A diferença aqui é que o primeiro caso é muito mais longo do que qualquer outro nos games da franquia, podendo durar até algumas horas e se dividindo em três partes principais. Isso definitivamente torna o caso mais interessante e cheio de reviravoltas do que os tutoriais passados, mas ele ainda segura demais a mão do jogador. Infelizmente isso não se restringe a esse caso específico, já que pudemos notar que o game continua a nos ensinar a jogar com exemplos muito simplórios nos outros dois casos seguintes, o que tende a se tornar levemente cansativo. Essa até pode ser uma boa decisão para introduzir novos jogadores da franquia, mas poderia ter sido um elemento melhor elaborado para ter um equilíbrio entre os ensinamentos e a obviedade das situações apresentadas. Mesmo que The Greatest Attorney Chronicles tenha uma fórmula bem parecida com os outros jogos da série, há claras evidências de que ele tem as suas próprias características e até algumas novidades interessantes de qualidade de vida. A primeira que realmente faz diferença é o botão de autoplay, que serve para passar os diálogos de forma automática para o jogador. À primeira vista isso pode até parecer algo preiçoso para alguns, mas por se tratar de uma visual novel, esse attorney conta com horas e horas só de texto a ser lido, o que pode tornar a tarefa de ter que ficar apertando um botão de confirmação para passar o diálogo em algo muito chato. Com o botão de autoplay, você pode só alargar um pouco o controle, ler tudo com calma, como se estivesse assistindo o desenrolar da história, enquanto os comandos normais ainda ficam totalmente por sua conta, o que inclui toda a investigação de cenas de crime ou interrogação no tribunal, por exemplo. Se preferir, há ainda um story mode nas opções que substitui o autoplay padrão e serve para passar o game todo por você sem que você tenha a fazer nada, apenas assistir. É uma opção válida para alguém que talvez se interesse mais pela história e pelos personagens do que o gameplay em si, embora isso ainda possa parecer como um conceito estranho de entender para a maioria dos jogadores. Outra novidade bem legal é que há a opção de escolher qualquer um dos casos direto do menu principal da coletânea desde o início, então você não precisa terminar os jogos ou experimentar cada caso até o fim para selecioná-los como preferir. Ainda falando das opções do menu, vale mencionar que os jogos contam com algumas conquistas, mesmo no Nintendo Switch, que não possuem um sistema próprio desse tipo como no PS4 ou PC, o que é ótimo para quem adora esses tipos de desafios em seus games favoritos. Felizmente, as novas mecânicas também são excelentes, o que inclui a dedução do grande detetive Herlock Shoms, e sim, não estamos falando errado, este é o nome dele no jogo, que quase sempre estão erradas e precisam ser corrigidas por Hyeonosuke para que você consiga pistas reais e valiosas. Fora isso, há o sistema de júri no tribunal, no qual todos os membros precisam ser convencidos da inocência dos acusados. Caso, em algum momento, todos os júri acreditem que o réu é culpado, você entrará em um esquema de morte súbita, precisando trabalhar rápido para encontrar contradições e mudar a opinião de cada um. Tudo isso já é prova suficiente de que o game traz sensação de ser algo novo, e não só uma skin para uma franquia já consagrada, algo que os fãs poderiam se preocupar antes de jogar. Então, aproveitando a presença de vocês, seguidores do Voxel, considerando tudo o que vimos até aqui sobre The Greatest Attorney Chronicles, podemos constatar que há evidência suficiente para considerar que essa coletânea é, de fato, altamente recomendada tanto para os fãs antigos da série como aqueles que sempre tiveram uma curiosidade em experimentá-la pela primeira vez. Foi possível perceber durante essa análise que ele tem alguns problemas na hora de lidar com seus tutoriais, e até mesmo na falta de localização para aqueles que não entendem tanto de inglês. Ainda assim, essas evidências não foram suficientes para desmerecer a qualidade e diversão entregue aos seus jogadores. Com esses pontos em mente, não vejo motivo para deixar de dar o veredito de que The Greatest Attorney Chronicles é realmente culpado de ser um excelente e divertido jogo, além de uma adição imperdível na franquia.